1, 2, 3, 4 Isso, pô, isso aqui faz homenagem ao Tico Acaráter, né? Ah, bom, tá. México lindo. Vai pra uma caipira chamada Rosa conzo albanese de Catanduva. Oh, beleza. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Cucurrucucu, Paloma Cachita Alvarez, me invitaste A uma festa com muitas pessoas A baila trola dos dentes cantando She loves you, yeah Oh, México Oh, México Oh, México Oh, México México, 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 México Lito Oh, Lito, Lito Oh, México Con prenavidación en Ancapulco Mucha tequila Con agua tónica Yo borracho Cucurrucucu, Paloma Cachita Alvarez, me invitaste A uma festa com muitas pessoas Cachita Alvarez, me invitaste 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 Cachita Alvarez, me匹 Hah Ya Lito E曲 O que é que é o México? Olha, eu estava conversando agora com o pessoal da Operação O Pascoal acabou de falar o seguinte Podia ficar o programa todo, não? Porque a gente morre, olha, arrepiado, a gente morre de saudade De uma época seguramente que está dentro de cada um de nós, mas distante de outra forma Agora, preste atenção, nós ouvimos agora que é uma balada clássica, década de 50 Impecável, ao vivo, com um texto muito tico Essas coisas, eu não sei Olha, eu não sei se vocês estão preparados para isso, é uma coisa minha pessoal Se eu pudesse, eu gostaria e posso Então eu pergunto, dá para vocês cantarem mais uma? Qual seria? Hein? Qual seria? É o que você quiser É o que tiver ensaiado Tem uma coisa de ensaiada a mais, não? Só tem isso, repertório Satisfagem Rony, fica para a próxima A formação foi o convite mesmo, nem estava em São Paulo, foi uma surpresa Fica para uma outra Nosso repertório só para você E o pedido de repeteca Mas vai ser tão ruim, vai ser tão ruim Você sabe de onde partiu isso, né? Foi de uma ideia Eu não vinha fazer a banda Era para vir jantar com a música do Zé Rodrigues Ah Aí convocaram a gente Para fazer esse piasco aqui Piasco pelo contrário Querem um pouco mais do... Uma das duas, escolhe um pouquinho Repete o que, uma parte? Não precisa, não precisa Você faz o que você quer Fazer um finalzinho em fora do México Tá bom, pode ser, pode ser Eu vou no improviso, eu vou nela Tá bom, então vamos aí Eu queria ver um pouco mais do joelho de porco Descute a produção É Faça pelo alvarese O joelho de porco e o repeteco Esse é o bicho Faz o... Faz o... Faz o... Ducatita alvarese para frente para o final Ducatita alvarese para frente, vai Um Dois Ducatita alvarese para invitarse A uma festa com muitas pessoas A recorrerse que está dando Oh, she loves you Yeah Yeah Oh, oh Mexico, Mexico Oh, oh Mexico, Mexico Oh, oh México, Mexico Oh, oh Mexico Oh, oh Mexico, Mexico México, 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 México Magico-Lito Mechico, Mexico México, 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 México Nem em sonho pediu tris Pode deixar Viva foi O Alarejo está com a gente aqui E aqui eu desejo muito sucesso A vocês todos do joelho Mataram a nossa saudade Foi muito legal Imagina, essa porta está aberta Bem joelho de pouco Enfia o pé e entra, não precisa pedir licença Posso aproveitar e ver aqui Quando vier a comida do Zé Rodrigues, me convida Muito bom, sem música Obrigado Um beijo, um beijo para vocês Obrigado Obrigado, meu velho Obrigado, meu irmão Obrigado, querido Obrigado Bom